Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, manos Apareceu um negócio na minha loja muito, muito, muito bom Que é o seguinte, mano, eu não vou falar muito não, vamos abrir esse baúzinho de prata aqui Vamos abrir este baúzinho AK de grátis, de gratisão E olha só as duas ofertas que apareceram na minha loja A primeira é este lindo baú lendário E a segunda é este Mega Cavaleiro Vocês sabem que eu tenho Mega Cavaleiro na minha conta secundária, eu ainda não tenho nesta conta aqui Então a gente já vai aproveitar e vai comprar este meninão E já vai gastar gemas abrindo este baú também Mas antes a gente vai abrir um baú do clã Que compensa pra caramba se a gente tirasse uma lendária, né? No caso a gente não tirou nada demais, então não compensou absolutamente nada Nossa, já conseguiram o baú Ah, esse aqui é outro baú, velho Mas o baú do clã é o de agora, eu acho, então, sei lá, o psicará da semana passada Nem abri, nem vi Enfim, vamos comprar aqui este baú lendário Deixa eu comprar gemas e eu já volto Beleza, gemas colocadas nessa conta E vamos ver se a gente tira o Mega Cavaleiro aqui nessa bagaça, mano Imagina, a gente comprou o Mega Cavaleiro Se a gente tirar outro, meu amigo Vai, filho, vai, filho Ah, não vou reclamar não Bruxa Sombria, muito bom, mano Já conseguimos colocar ela no nível 2 Muito bom, não vou reclamar não, filha Muito obrigado, hein Tamo junto, Bruxa Sombria Hum, eu vou guardar dinheiro porque eu vou upar esse bichinho aqui pro nível 13, mano É 100 mil de ouro, até eu conseguir colocar ele no nível 13 Vai ser difícil, hein Mas enfim, vamos montar um deck aqui Se a gente montar um deck de morteiro com o Mega Cavaleiro Será que dá bom? Será que dá bom esse deck aqui, galera? O que vocês acham? Será que vai dar bom? Logicamente eu vou abrir um desafio clássico, né, mano Vou abrir um desafio clássico aqui Pra testar esse deck Será que vai dar bom? Não sei se vai dar bom, velho Vamos descobrir agora Um deck de morteiro com o Mega Cavaleiro, velho Uau Vamos ver se vai dar bom Deixa eu jogar um barrilzinho ali em cima Pra ver o que ele tem de bom Ok, gastou ali Vou jogar um Ué, como é que eu... O quê? Como é que o... Oxi, mano Como assim, querido? Agora eu vou botar você aqui Eu queria botar o Mineiro O Mineiro não O Morteiro, mano Mas tá difícil Ó, bora botar você aqui Bora botar você aqui Você aqui Ah, ele tem Mega Cavaleiro também, moleque É nóis É nóis, fio Tamo junto, tio Deixa ele pular ali, ó Pulou ali, beleza A gente faz o quê? Vem aqui, dá umas porradas aqui, ó Beleza, matamos ali Show de bola Já aproveito pra sair aqui também, ó Beleza, gastou o zap Agora se ferrou, mano Vai tomar Vai tomar Vai tomar Chabugada ali Tomar chabugada Levamos ali A primeira torre Beleza Tranquilo Ele não sabe ainda Que a gente tem o Mega Cavaleiro, hein Ele não sabe ainda Que a gente tem o Mega Cavaleiro Isso é bom Muito bom O Mega Cavaleiro Vai ser difícil A gente usar, mano A gente vai precisar do Do Double Diddy Para Conseguir usar, mano Pô, você aqui Ele vai botar o Mega Cavaleiro ali? Não Bora botar você aqui Ele não sabia que a gente tinha Agora ele já sabe E agora, filho? O que você vai fazer? Hum Ele deixou porque ele quer levar do lado esquerdo Ou ele já desistiu, mano Acho que ele desistiu Ué Agora que eu já levei sua torre Tu vai começar a defender? Não entendi, mano Não entendi essa não, hein Querido Agora que eu já saboguei O bagulho todo aí Ou não, né Vamos ver Vamos botar você aqui, ó Vamos botar você aqui Ih, ele fez errado, mano Ele jogou errado agora, hein Ele jogou super errado, mano Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Ih, ele jogou errado, mano Ele jogou errado, hein Bora botar você aqui Bora botar você aqui Será que vai dar tempo de dar 3, galera? Acho que dá tempo de dar 3 Obrigado, mano 3 Mano Mano, mano Esse deck aqui é interessante, hein É interessante Esse deckzinho, hein, mano Deck de morteiro Com mega cavaleiro, hein E é um deck rápido, mano É um deck bem rápido Com espelho também Espelho também é chato, mano Então você combate Mano, tem todas as cartas Mais chatas do jogo, velho Quer dizer Morteiro e espelho Imagina você espelhar morteiro, velho Ups Aí é pra foder, né Aí é pra foder, né Meus queridos Vou começar com você Aqui desse lado Vou jogar aqui Só pra gastar também Beleza Ok Tranquilo Deu pra dar uma porrada ali, ó Beleza Demos uma porrada Do lado direito Agora me ferrou, hein Beleza Mata o morcego aí, querido Calma aí Calma aí, tio Pera aí, tio Aí, de boas De boas Ó, o morceguinho Vai matar a... O morceguinho Matou a princesa, mano Caramba Perfeito, velho Não precisa nem gastar tronco Pra matar ali Show de bola O cara deve estar um pouquinho puto Só, mano Vamos jogar uma bruxa sombria aqui O foda é isso Eu não tenho nada pra defender Eu não tenho nada pra defender O... O aéreo dele, mano Se passa e se lascou agora, hein Querido Boa Beleza Levamos ali Já vou sair com o morteiro Desse lado aqui, ó Enquanto ele se preocupa ali Eu saio com o morteiro aqui, ó E não é que esse deck aqui é bom mesmo Meus queridos Olha isso Nossa, mano Perfeito Olha isso, mano Caramba Tá bonito, hein Tá bonito de se ver, meus queridos Ah, agora ferrou-se Ih, eu não tenho como defender aquela peca ali não, pai Não tem como defender aquela peca Vem cá Vem cá Você aqui Isso, beleza Segura aqui Calma, agora a gente tem que ir na miúda, hein Na miúda De boas Segura aqui, ó Vini Segura aqui Segura aqui, filho É nóis É nóis, filho Meu Deus do céu Seguramos bonito esse final, hein Obrigado, mano Duas Duas partidas E duas vitórias aqui Com esse deck de morteiro Com o Mega Cavaleiro Foi bom, hein E pior que se eu tivesse usado a peca antes Talvez eu me desse mal, velho Talvez eu me desse mal Talvez ele dê um pouco mole aí Bom, galera Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já aproveita pra se inscrever aí É isso aí É nóis Tamo junto Valeu Fui